Vamos lá então pro próximo aqui O senhor deputado mandou aqui, ó Jair é barrado no jogo de Santos por não ter tomado vacina Hã? Nem vi essa notícia Nota Mesmo se tivesse tomado, seria barrado Pois a carteirinha está em sigilo de 100 anos Ó, verdade, né, mano? Mesmo se ele tomar Não tem como ninguém saber Ele pode mostrar se ele quiser? Eu não sei Porque esse sigilo aí não deixa, né? Ai, Jiro, obrigado pelo 70, mano 70 lix, tamo junto, véi É nóis E obrigado pelo Leon Lime também, meu filho Tamo junto Muito obrigado Então, tipo assim É crime federal Se ele mostrar, né? Legal É, bem foda Como é que você vai entrar num lugar que exige vacinação Se você não pode mostrar sua carteira de vacinação? Tudo bem, se é o presidente, né? Mas sei lá, né, mano? Leis são leis, né? Apesar de que não funciona direito por aqui, mas... Porque... O cartão, o passaporte da vacina Eu queria ver o jogo do Santos agora Me falaram que tem que estar vazando Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que a gente tomou a vacina Ah Que bom, né? Que bom, né? Agora, me mostra em sua carteira de vacinação Aliás, faz lá o teste de anticorpos e mostra pra nós, melhor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau